Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina É Cristiano Barreto ao vivo, meu filho Meu orgulho caiu quando subiu o alto Pra ir deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar Hoje fui no asfalto Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende De novo eu fechar nesse bar Afogando a saudade no querosém Quero ouvir! Bom beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse escapaca Enquanto cê não volta eu tô largado as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Bom beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse escapaca Enquanto cê não volta eu tô largado as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar tá tocando o matrão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende Bom beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse escapaca Enquanto cê não volta eu tô largado as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Bom beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse escapaca Enquanto cê não volta eu tô largado as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Oh, 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 na falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto